Quando o assunto é tatuagem, muito se fala sobre a escolha do desenho e do profissional para não haver arrependimento. Mas além disso, há outras questões que precisam ser analisadas, como a higiene do local, o uso de agulhas descartáveis e a qualidade da tinta. Sim, poucos pensam neste último quesito, mas ele é tão importante quanto os outros. No dia 10 de janeiro deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou a suspensão da tinta de tatuagem Supreme. Assim, hoje, apenas três marcas de tinta são autorizadas pela Anvisa, a Star Bright Colors, a Electric Ink e a Masters Ink. Os profissionais da área alertam que além de pensar bem na arte a ser feita sob a pele e a escolha de um bom tatuador, é preciso prestar atenção nos materiais usados, inclusive na tinta. As pessoas, quando vão escolher um estúdio, muitas vezes elas estão preocupadas com o preço, mas sem antes saber o que está sendo oferecido, como se todos os estúdios oferecessem o mesmo nível de serviço. Outro descuido, em muitos casos, é agir sob impulso, sem muita análise, o que pode gerar lamentações. É o caso da enfermeira Emily do Prado, de 26 anos. Das sete tatuagens que tem, espalhadas pelas costas, virilha, quadril e coxas, ela se arrepende de três. Das costas, minha não tem conserto, né? Eu já fui em várias pessoas, ninguém consegue consertar, porque é um desenho centralizado, é péssimo. E assim, o desenho estava colorido, só que nas minhas costas ficou muito mais escuro do que estava no papel. Há tempos, a imprensa divulga a importância de só fazer tatuagem em locais apropriados, com equipamentos descartáveis. Mas tatuadores afirmam que poucos clientes, de fato, investigam essas condições. Ela deve exigir, isso é um fato. Hoje você não pode deixar isso em segundo plano, porque além de ter um reflexo na sua saúde, de você estar fazendo um procedimento seguro, você vai ter reflexo no resultado também, porque a partir do momento que esses materiais têm que atender a certos padrões, eles também têm que atender a padrões de qualidade, que vão além dos padrões sanitários. TATU, 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 A CIDADE NO BRASIL